Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário que você está nos assistindo, o que importa é que você nos assiste aqui pela TV Câmara, o canal do Legislativo. Hoje eu estou com o pessoal do time de futebol americano aqui de São José do Rio Preto, o Weiler, o Matheus Camargo, que é meu chato, tudo bom Matheus? Que é o presidente do time, ou Matheus, quanto tempo de Weiler agora? É Weiler que fala, que é o Hot Weiler, não é? Hot Weiler, isso, Rio Preto Weiler. Aliás, o símbolo é um Hot Weiler, não é? É, o logo está aqui. O logo está aqui, é um Hot Weiler. É, é Hot Weiler. Desde quando o time existe? Bom, o futebol americano aqui em Rio Preto a gente iniciou no final de 2008, tá? Então, mas era assim, era mais brincadeira, não era sério. Eu cheguei no esporte em dezembro, mais ou menos, 2008, comecei a ficar, ah, eu não quero só treinar, eu quero jogar. Então, a gente começou a tentar encontrar amistosas, vamos fazer, mas no final de 2009 a gente falou assim, meu, vamos zerar, vamos começar do zero. Então, a gente, oficialmente, o Rio Preto Weiler iniciou em 2010. 2010, oficialmente. E desde então, esse ano de 2017, uma campanha vitoriosa nesse primeiro semestre, chegando até a final do campeonato aqui da Liga de São Paulo, é isso? Correto. A gente tem vindo numa crescente legal, né? 2012 foi o primeiro campeonato que a gente participou oficial, campeonato paulista, na época, e a gente perdeu todos os jogos. Depois nós jogamos o campeonato brasileiro e tivemos quatro derrotas e duas vitórias. E em 2013 melhoramos e foi, sabe, sempre evoluindo, evoluindo. O ano passado a gente foi bem, a gente foi eliminado nas quartas finais do campeonato paulista, né? Campeonato brasileiro, a gente ganhou na semifinal. E esse ano estou coroando, né? Uma campanha invicta aí, melhor ataque, melhor defesa. O time está impressionante. E um pouco os responsáveis estão aqui com a gente também, ou estão aqui com a gente, que é o AJ e o Jalen, né? Correto. Falei direitinho o nome deles? É, o AJ, né? E o Jalen, que não são brasileiros, estão, tipo, apresenta eles pra gente, o que eles fazem no... Eu vou começar pelo Jalen, né? Que é o que chegou primeiro, né? O Jalen, ele veio ano passado pra cá. Ele e um amigo dele... Já fala português, né, Jalen? Sim, mostra o menos. O Jalen, o legal do Jalen é que ele tem família mexicana, né? Então, ele é americano, mas ele tem família mexicana, então ele pegou muito fácil, né? Ele dá até umas aulas VIPs aí de inglês pro pessoal. Que tem um nome super diferente, super... Qual é o seu nome completo, Jalen? Jalen Orlando Alparo. Muito bom, muito bom. É aquele galã de novela mexicana. O nome desse, você vai a qualquer lugar do mundo. Mas assim, a gente trouxe ele como amigo dele, que é o Charles, e eu ligo esse crescimento até que rápido aos dois, né? Que eles organizaram o nosso time, né? Eles criaram uma cultura, exatamente. Eu, como já fui treinador, eu estudava muito, eu tenho amizade até hoje com treinadores que vivem nos Estados Unidos e americanos que já passaram pelo Brasil. Só que era um contato pela internet, então é difícil de você aplicar, né? 100%. Ele trouxe a aplicação. E a coisa do visual também, de estar ali na hora, né? Correto, correto. Então, foi muito grande. No final do ano, a gente começou a procurar novos jogadores, né? E aí foi quando apareceu o AJ, né? AJ. E o Jaylen viu e falou, meu, vai ajudar muito, vamos trazer. Então, tá desde março com a gente, o AJ. Que não tá entendendo nada do que a gente tá falando, né? É, o AJ, ele não tá entendendo nada. Aí, vocês vão fazer uma tradução e para que a gente vai sacanear ele durante toda a entrevista, né? AJ, ele disse que você não entendeu nada do que aconteceu aqui, mas vamos fazer alguma coisa. Não se enganse. Não, não se enganse. Ô, Matheus, explica um pouquinho para o pessoal lá de casa das regras do futebol americano. Basicamente, o que é e o que difere do futebol nosso, brasileiro, aqui, ou que se chama no mundo inteiro de futebol, né? Lá o futebol brasileiro é sóccer, né? Qual que são as regras dele? É assim, o futebol americano, o futebol, no contexto geral, tudo que é esporte que você... Usa o pé ou a mão, né? É considerado futebol, né? Então, em alguns momentos do futebol americano, tem o chute mesmo. Então, é por isso que eles consideram como futebol, né? Lá eles falam futebol e o futebol nosso é o sóccer. É assim, é totalmente diferente. Futebol, o sóccer e o futebol americano, né? As regras diferem. A única coisa igual é que tem 11 para cada lado. Perfeito. Do restante é totalmente diferente, né? Até o padrão do campo, o tamanho. Mas, assim, a gente gosta de comparar o futebol americano com um xadrez, porque ele é um jogo estratégico. Não é um jogo de contato, né? O jogo de contato é o futebol, é um jogo de colisão, né? O futebol americano. Então, assim, no futebol americano, se você simplesmente achar que é porrada, essas coisas... Sim, não é. O jogo, ele é muito inteligente. A gente tem o playbook, né? Que é o nosso livro de jogada. O ataque tem um, a defesa tem um. Aqui no Brasil, a gente faz curto, porque quanto menos jogada, o menos acaba sendo mais. Agora, nos Estados Unidos, que o negócio foi criado por eles, eles chegam a ter livros de só jogada de ataque, estratégia de ataque, que passam de 200, 300 páginas. O futebol americano é jogado num campo de 100 jardas por dois times de 11 jogadores cada. Na NFL, os elencos de 53 jogadores se dividem em times de ataque, defesa e times especiais, que se revezam no campo. O objetivo do jogo é levar a bola até a endzone do oponente, para anotar um touchdown, seguido de um extra point. Isso é conseguido avançando a bola pelo campo em uma série de jogadas ou downs. O avanço pode ser conquistado pelo ar, através de um passe do quarterback para o recebedor. Ou por um running back, que corre com a bola pelo campo. O ataque tem que avançar a bola por pelo menos 10 jardas a cada quatro jogadas, para manter a posse de bola. E ter outros quatro lances para seguir caminhando até a endzone adversária. Se a defesa consegue evitar o avanço de 10 jardas, então o time de ataque deve devolver a bola com um punt. Ou se estiver perto o bastante, tentar um fio gol entre os postes. Depois de quatro períodos de 15 minutos, o time com mais pontos vence o jogo. Aqui o brasileiro, é muito difícil para o público entender, para ele assistir uma partida. Você acha que em quantas partidas ele já começa a saber a sistemática do jogo? A gente, de modo geral no Brasil, colocou uma regra na maioria dos campeonatos, que é obrigatório ter um narrador no jogo. Ah, perfeito. Porque essa é a ideia. A pessoa chegou para assistir e ele vai entender. Então, assim, o nosso narrador aqui, ele é um ex-jogador do time e ele é muito animado, ele assiste muitos jogos nos canais aí e gosta de imitar os comentários. Então, ao mesmo tempo que ele ensina, ele interage com a torcida e faz a torcida movimentar. Então, acontece uma falta, ele explica o que é aquela falta. Qualquer jogada, então o jogo inteiro. Então, hoje eu falo que a nossa torcida aqui, a gente teve esse ano três jogos aqui, exceto pelo último que foi no campo municipal, o restante foi no Teixeirão. A nossa média de público passou de 700 pessoas, está maior que o soccer da cidade. E é a pessoa que já sabe, já. Então, a gente brinca que em alguns momentos a torcida tem que ficar em silêncio. Quando que a torcida fica em silêncio? Quando o nosso ataque está em campo. Porque aí o Jalen, que é o quarterback, ele precisa se comunicar. E aí é onde entra a estratégia. Exemplo, a gente faz uma reuniãozinha antes da jogada, você tem 40 segundos para decidir sua jogada e começar. Por onde que você vai sair, por onde que você vai... Exatamente. Então, o Jalen fala assim, ah, um exemplo, vai ser um passe na direita do jogador tal. E aí ele chega, a hora que ali em outro mundo, ele olha e fala, a defesa entendeu minha jogada. Ele começa, ele... A gente tem termos, exemplo, ah, azul 23. Todo mundo sabe que mudou a jogada para azul 23. Então, às vezes era para ser um passe e sair uma corrida. Então, é um jogo muito inteligente de muito estudo. O Jalen, nessa hora, o aprender o português fez a diferença ou não para se comunicar com o pessoal? Ou são sinais universais que você aplicou para o pessoal? É universais porque é números. Sim. Mas eu aprendi porque eu precisava, como é 91, não é 91. Sim. É 91, 96 ou azul. Não, de verdade é blue. Mas é, é misturado com português e inglês. É, para adaptar. Você veio de que região dos Estados Unidos? De Texas. E desde quando você jogava? Você está com quantos anos agora? Eu estou com 23. Desde quando que você joga? Desde oito. Explica um pouco para o pessoal de casa a importância do futebol americano nos Estados Unidos. A popularidade dele. Talvez seja o esporte mais popular de lá. É. Pode ser. O esporte mais popular, mais jogado lá. E o Super Bowl é o evento esportivo talvez o mais... É o... Mais assistido. Mais assistido, né? E é o minuto mais caro do mundo para a publicidade. Eu aprendi antes de fazer, fiz a pesquisa, que não é a final do Super Bowl, né? O Super Bowl é a final, né? Não, correto. Exatamente. São as ligas, as duas ligas que se encontram, né? É, é que assim, antigamente, no passado, quando começou, eram duas ligas. Hoje é unificada. Então, eles dividem por conferência. E é aí o Super Bowl que unifica as conferências. Exatamente. Para os Estados Unidos para assistir isso, praticamente. É, para. Estava ganhando o Super Bowl. O United States top for watching the game. É, é. O time que ganhou... Esse ano já teve? Teve esse ano, não teve? Teve, teve. Que time que ganhou? Esse ano foi o... O Marido da Gisele, de novo. Que eu fiquei sabendo também, que é, da história do futebol americano, um dos maiores nomes, talvez o maior nome. Seria tipo um Pelé do... Ah, pode. Mais que Pelé. Mais que Pelé. Porque assim, o cara ganha um Super Bowl, ele já vira o ídolo. Ele tem cinco Super Bowls. Ele tem cinco. O time que tem os mais campeões... Sim. É seis. Sim. Os mais. Ele só tem cinco. Só ele tem cinco. Tem cinco. Tem cinco. E os Steelers, onde... Os cores deles... É dois Steelers. E os Steelers tem seis. Ele tem só cinco. Ele referiu-se. Os Steelers, que é o time de Pittsburgh, que é o padrão do nosso uniforme. A gente, né... Quando criou o time, o presidente da época era fã dos Steelers e fã do Rottweiler, né? Então, ele aliou as cores, então a gente segue o padrão. Até esse uniforme aqui, que é a versão desse ano, a gente pegou a última versão deles na NFL e trouxe pra cá. Quantos anos o Tom deve ter hoje em dia? Quarenta. Quarenta? E aguenta jogar mais quantos anos? Ah, agora é... Mais uns quatro anos. Ah, tem que ver. Ele é na marca agora. Sim. Tá no auge. Antes era 36. Sim. Ele já tá estabelecendo um novo parâmetro pra um jogador de... Mas ele tá bem fisicamente, ele... É que varia muito das posições, né, de jogo, né? Exemplo, um running back, um corredor que é a função do AJ, acaba tendo uma vida útil menor porque ele tem muito mais impacto, ele sofre muito mais impacto. E assim, o pessoal fala, ah, mas é violento, machuca. Mas pensa, ele tá preparado pra tomar um contato. O que pode acontecer... Sim, ele tá forte. Ele tá forte. O que pode acontecer, assim, são torções. E é aí que diminui a vida útil, né? Porque torção de ligamento, o cara travou a chuteira em qualquer esporte, não tem o que fazer, né? Fica, fica... Exatamente. Então, algumas posições causam mais isso. Exemplo, a proteção que a gente fala que é a linha ofensiva ou defensiva, que são os gordinhos, né? A gente brinca, os gordinhos que dão uma proteção que nem pro Jalen, eles também têm um índice maior de lesão porque, além do peso deles, eles sempre estão andando pra trás, né? Não sempre, mas... Ah, entendi. A maioria das vezes estão andando pra trás pra gerar proteção pro quarterback, né? Então é onde aí causa torção também. Linus, eu vou fazer um breve intervalo e a gente volta já já conversando com o pessoal do time Rio Preto Valley, de futebol americano, aqui de São José do Rio Preto. Fique aí. Você já conhece o aplicativo da Sala de Atendimento ao Cidadão do Ministério Público Federal? O SAC MPF é gratuito e está disponível para os sistemas iOS e Android. Pelo aplicativo, a Cidadão pode solicitar informações e fazer denúncias sobre corrupção, atividades ilegais, falta de segurança, saúde ou educação, tudo em tempo real. O aplicativo foi pensado para aumentar a fiscalização e para promover a inclusão, já que cada vez mais pessoas acessam a internet pelo celular. As denúncias e pedidos de informação também continuam sendo feitas no site cidadão.mpf.mp.br. Quer mais informações desse tipo? Acesse facebook.com.br.mpfederal. Estamos de volta com o pessoal do time de futebol americano Rio Preto Valley, aqui de São José do Rio Preto, o Matheus Camargo, o Melchara, o Eidi e o Jalen. A gente estava falando no bloco anterior sobre as regras, sobre a idade dos jogadores em média. Vamos explicar um pouco dos equipamentos. A bola, explica para a gente, ela tem esse formato peculiar. Por quê? Lançar. Lançar. Inicialmente a bola era até um pouco mais rechonchuda e não tinha essas pontas. Porque o futebol americano veio do rugby, né? Começou nas faculdades lá. Então o pessoal começou a inventar regra, diferenciar do rugby. E aí no começo o esporte era muito mais corrido. Então a bola não... Era mais rápido então? É, era mais corrida. Só que o pessoal começou a querer lançar e aí a bola era muito gorduchinha para lançar. Então foi criando-se um formato mais aerodinâmico, né? Aí o Jalen pode explicar melhor porque ele é o cara para isso. Tem o posicionamento, né? É óbvio, essas bolas são padronizadas. E o que ela ajuda nesse formato? É como física. Eu faço assim. Tem muitas formas para lançar. Mas você tem que lançar assim. Deixando este, o último que vai. E tem que ir assim. Ela tem que ser lançada direto. É, e gira. Assim. É o espiral que a gente fala. A bola não vai fazer o espiral porque fica mais fácil de entender. E você consegue dar efeito nela também para ela ir? Não. Não, mas quando você faz assim, assim vai a bola. Essa é porque não é certo. Tem que ser muito acurado. Tem que ser na mira. Tem que ter precisão. Tem que ter precisão. Então tem que ser muito... Em vez de eu lançar e tá um pouco torto. Uma bola dessa você consegue quebrar aquela câmera se você quiser. É, é. Só não faça isso. Ela vai, ela vai então para... Então você manda ela direto no... Direto onde eu quero ir. Certo. Quantos metros é que vocês usam jada? Uma jada quanto que dá? Uma jada dá 914 centímetros. Tá. É, é, 91 centímetros. Tá, então cada 10 jadas que vocês têm que andar... Tem 9 metros e 14. 9 metros que vocês... Quanto que, de uma forma precisa, de metros você consegue... How many yards can I throw? É. Yards, probably like 60 on a good day. É, num bom dia, num bom passe, ele consegue pelo menos 60 jardas. 60 jardas. De uma forma, claro, correta, acurada, assim, sem ser aísmo. E o papel, o lugar que ele joga, como é que chama? A posição? A posição. Ele é o quarterback, o lançador. Quarterback, o lançador. E a posição do... O AJ, ele tá jogando em duas posições aqui. Ele é o running back, que é o corredor, no ataque. E aí, quando entra a nossa defesa, ele também entra. Ele entra como middle linebacker, seria um volante do nosso futebol. É tipo o quarterback do defesa. Tá. Entendi. E aí, você pode acontecer, que você falou que são dois times, do mesmo jogador, ter posições diferentes. Sim. No Estados Unidos, quando começou, era normal, né? Eles terem duas posições. Só conforme o esporte for evoluindo, ganhando valor financeiro... Exemplo, o Jalen queria jogar na defesa esse ano e no ataque. Eu falei, meu, não. Porque o outro time vai querer machucar ele. Porque se o quarterback machuca, e você não tem um reserva à altura, o teu time cai. Então, assim... Ele não pode estar lá atrás também, levando porrada. E assim, querendo ou não, às vezes, não é a intenção do oponente machucar. Mas como é um esporte de colisão, o cara dá uma pancada, o joelho... A chuteira trava, torce o torneio. Então, o máximo de proteção possível na função dele, né? A gente cuida, porque é essencial no jogo. Aí você tem o capacete. Esse daqui é o helmet. Os equipamentos de segurança obrigatórios são o helmet, o capacete. Essa face mask, que é a viseira, para proteger o rosto mesmo. Depois a gente tem a ombreira, que não deu para trazer aqui. Que ela protege o ombro, costela, né? A parte das costas. A gente tem a calça de proteção, que são set pads, que a gente fala. Que é a calça mais justa, né? Ela tem uma... Isso. E ela tem... Tipo, é de ar, uma colchada, exato. Que pega coxa, que pega joelho. São sete proteções diferentes. E a chuteira também é um pouquinho diferente. Em algumas posições, tem a chuteira que parece mais uma botinha, que é para gerar mais estabilidade do tornozelo, né? Mas, obrigatoriamente, a gente tem que estar com o helmet, a ombreira e a calça. Difícil achar esses equipamentos de segurança aqui no Brasil, ou hoje em dia está mais popular? Hoje no Brasil está popular. Antigamente, quando eu comecei, eu importava direto, né? Eu trazia dos Estados Unidos, não tinha tanto... São muito caros ou não? São. Hoje no Brasil, se você for comprar um helmet dessa qualidade, que nem do AJ, né? Que é um profissional, vai gastar em média de R$ 1.600, só o helmet. Lá nos Estados Unidos é bem mais barato, eu acredito. R$ 150, R$ 200 dólares. Entendi. E a ombreira, se você quiser comprar mais, completo, também vai gastar R$ 1.000. Mas hoje no Brasil já tem um fabricante de ombreira, que vai gastar em média de R$ 490. E já tem os importados também mais simples, que a gente gasta em média de R$ 550. E como é que é para regimentar gente para jogar? Porque o time de vocês hoje são quantas figuras? Hoje deu uma reduzida, né? É sempre assim, começo de ano, bomba, depois a galera vai tendo os compromissos, vai saindo. Mas hoje a gente está com 46 jogadores. Entendi. Então dá para fazer os dois times e ter reserva tranquilamente. Sim, sim, sim. E de quanto e quanto tempo vocês treinam? A gente treina de três vezes na semana, né? Três vezes na semana? No campo. A gente faz sábado à tarde, terça e quinta à noite. E os outros dias na academia. De sábado à tarde é no campo do Estoril, tá? Das três às seis. E à noite não tem nenhum campo iluminado em Rio Preto. Então a gente vai lá para a represa, usa um gramado da represa lá. Perfeito. Toda terça e quinta às dez da noite. Entendi. E quem quer aprender a jogar? Tem alguma escolinha, alguma coisa? Como é que faz aqui em São José do Rio? Para menores de 16 anos a gente criou o time de desenvolvimento. Então todo sábado das duas às três lá no campo do Estoril tem o time de desenvolvimento. Só que maiores de 16 anos a gente ensina já com o time adulto de competição, né? Hoje a gente, infelizmente, né, já tentamos, mas sempre falta tempo para ter um negócio com qualidade. Eu não gosto de fazer as coisas para ser de qualquer jeito. Então eu não consigo ter uma escolinha só para isso, né? A gente chegou a ter por um tempo e não aguentou. Então hoje é o seguinte, a gente faz seletivas antes e após os campeonatos. Então passou o campeonato, a gente faz uma seletiva, vai o pessoal, a gente ensina e vai ficando. Você disse das crianças, não é arriscado ou é um tipo diferente de futebol? É, assim, a gente ensina um tipo diferente que é o flag futebol, que você fica com duas cintas na cintura, né? Você puxa e o jogador para no momento que você puxa. Você puxa. As regras são diferentes, você não precisa de capacete, não precisa de ombreira, né? É um jogo sem impacto nesse caso. Só que as crianças não querem aprender isso, né? Nos Estados Unidos, como o Jaylen e o AJ, eles treinavam já de equipamento, já normal, né? A regra normal que a gente vê por aí. E a gente queria implantar aqui, mas aí trava na questão do custo do equipamento, para importar e trazer, né? E a realidade, assim, o esporte aqui, né? O público hoje que acaba procurando o nosso time, nossa base hoje de atletas, é o pessoal classe C e classe D, que tem muita dificuldade de comprar os equipamentos. De ter acesso a esse tipo de coisa. É rifa, é patrocínio, é... Cara, é de tudo você imaginar para arrecadar dinheiro e ir comprando. Quem está assistindo, está interessado, quer trocar uma ideia, quer conhecer, quer saber, posso pôr o Facebook de vocês aqui, posso pôr o Facebook. E aí entre em contato, vocês respondem... Sim, fazer o contato na nossa página. Na nossa página e você está sempre atualizando, você está sempre lá, tem agenda de... Tem, os jogos a gente anuncia lá, a seletiva a gente anuncia também. Se mandar a mensagem, eu garanto que em menos de duas, três horas alguém vai responder. Alguém vai responder. Os meninos vieram, como é que foi? Como é que você descobriu esses rapazes para trazer para cá? Você quer falar alguma coisa? How did they discover? Ah... É o interesse mútuo, velho. Foi assim, tem um site europeu, que no futebol americano e na Europa é muito forte, né? E brasileiro sempre faz brasileirismo e descobriu esse site, né? Então a gente começou a convidar os jogadores, em vez de ir para a Europa, virem para o Brasil. E aí o pessoal começou a vir e gostar, porque o brasileiro é receptivo, é diferente da Europa. E, poxa, começaram a ver que tem qualidade. Tanto que o Brasil já jogou uma Copa do Mundo de futebol americano em 2015 e foi muito bem na competição. A primeira vez que competiu foi muito bem na competição. Sim. E aí, assim, eu tenho o cadastro da equipe lá, então as pessoas sabem que eu estava procurando um jogador. Um amigo do Jalen, que é o Charles, que o ano passado, né, 2016 esteve com a gente, ele viu e me procurou. Eu falei, cara, legal, eu gosto da sua posição, mas eu quero um quarterback, que era a posição de ele. E aí os dois são amigos, né, estudaram na escola, moram na mesma cidade. Então foi aí quando eu conheci o Jalen, começamos a conversar e ele veio para cá. Depois disso daí, no fim do ano, eu sabia que o Charles não poderia continuar em 2017. A gente falou, cara, eu preciso de uma pessoa para a defesa. Começamos a recrutar, foi quando encontramos o AJ, né, e o AJ aceitou também esse desafio de vir para o Brasil. E o que ele está achando do Brasil? O que ele tem que ir para o Brasil? Ele gosta muito. E você, vai ficar para sempre ou não? Já está pensando em voltar? Olha, eu vou tentar ir para jogar nos Estados Unidos, ou Canadá. Eu quero este... O Jalen, ele quer se profissionalizar, então ele está usando até essa segunda temporada que ele está aqui, né. Essa experiência de treinador. Exatamente, para mostrar um showcase lá e ele conseguir uma vaga no NFL ou numa liga até menor nos Estados Unidos. Mas, assim, se ele, exemplo, ele tem talento e idade suficiente para jogar na liga canadense, que é tão boa quanto a... Óbvio, para chegar... A NFL é um nível financeiro totalmente diferente, mas no Canadá paga muito bem, né. Então, ele tem condição, o AJ também tem condição de jogar lá. Você está jogando ainda ou não? Não, eu aposentei no fim de 2013. Está aposentado só na presidência e só ajudando no... É, eu fui jogador, treinador e diretor de 2010 até o fim de 2013. Aí eu tirei 2014 para compromissos pessoais, né. Eu abri uma academia. Então, eu voltei em 2015 e aí foi ter eleição, fui eleito presidente e estou até agora. Inílio, muito obrigado pela presença de vocês. Sucesso aí nessa jornada. Que o segundo semestre de 2017 seja tão promissor e tão bacana como foi esse primeiro semestre, viu? Obrigado, eu agradeço aí de ter aberto as portas para nós. Tá, jóia. Pessoal, e eu espero vocês semana que vem com mais um papo descontraído com gente interessante aqui de São José do Rio Preto. Continue agora com a nossa programação. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma